Meu nome é Márcio Duífiba Simons Filho e você é a moderadora da Mesa Redonda Mulheres na Ciência. Esta Mesa Redonda é uma ação do projeto Meninas na Ciência, financiado pelo CNPq. Teremos a participação de três grandes mulheres superatuantes na ciência. Professora doutora Maria Lúcia de Santana Braga, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, analista em Ciência e Tecnologia do CNPq, integra a equipe do programa Mulher e Ciência. Doutora Natália Moraes de Nascimento, doutora em Ciências e mestre em Informática pela PUC, Rio de Janeiro, pesquisadora em Computação. Professora doutora Luanda Kívia de Oliveira Rodrigues, doutora e mestre em Engenharia Mecânica, pela UFRN. É docente do IPB, bastante formador, coordenadora geral do projeto Meninas na Ciência no IPB. Cada palestrante terá cerca de 20 a 25 minutos para expor e, ao final, a plateia participante poderá enviar perguntas por escrito, que será selecionada algumas questões para as palestrantes responderem. Vou passar agora a palavra para a primeira palestrante da mesa, a professora doutora Maria Lúcia de Santana Braga. Olá, boa noite a todos e todas. Só um minutinho vou colocar o cronômetro aqui para também não passar do tempo, né, respeitar. Então, meu nome é Maria Lúcia, né, a professora Marilene me apresentou, sou, integro a equipe do CNPq há bastante tempo, né, e agradeço o convite em nome do CNPq, em nome da equipe do programa Mulher de Ciência, em nome da presidência do CNPq, nós temos um enorme prazer em acompanhar de perto, né, as ações que são implementadas e apoiadas pelo CNPq, principalmente no âmbito, né, do programa Mulher de Ciência e da chamada Meninas na Ciência, né, que é uma ação muito importante para nós e que vem se ampliando, né, desde 2013, quando foi lançada a primeira chamada. Então, nesse sentido, né, o convite foi muito oportuno, né, no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFE Bahia, do Instituto Federal da Bahia, né, então, acreditamos que é muito importante que essas ações, elas se multipliquem, né, que elas ampliem o debate, né, sobre a participação das mulheres, da importância que é, que as meninas, que as jovens, né, se interessem pelas ciências, se interessem pela, principalmente, né, que elas se interessem pelas áreas onde hoje as mulheres ainda permanecem subrepresentadas, né, como isso vai ser um tema aqui da nossa discussão, que é um grande desafio que ainda tem no Brasil e também tem fora do Brasil, né, o projeto que depois a professora Luana vai comentar a seguir, né, trata justamente, né, de corrigir, né, é uma ação que tem esse sentido, né, de corrigir uma subrepresentação no qual as mulheres ainda estão e que ainda está muito presente em várias áreas do conhecimento. Então, eu queria falar um pouco do histórico, né, do programa Mulher de Ciência, que eu acho que é importante para vocês entenderem o porquê dessas ações, né, como eu te falei, as mulheres, elas, de forma geral, elas estão presentes, aumentaram a sua participação, né, globalmente, no Brasil, né, aumentaram seus anos de educação, né, as mulheres são maioria nas universidades, elas são maioria, aquelas que concluem os cursos, né, os cursos superiores no Brasil hoje, né, são a maioria de doutoras também, não sei se vocês acompanham esse dado, né, a nossa mesa aqui é um exemplo, né, de várias doutoras que estão aqui presentes e que atuam na educação e na pesquisa e na extensão. Isso, a gente teve um longo caminho, né, que foi percorrido pelas mulheres no século XX para cá, principalmente da segunda metade do século XX, né, com a conquista de vários direitos civis, políticos, né, e depois sociais, que é o caso, dá o acesso à educação, né, então hoje a gente pode dizer que as mulheres, elas estão em pé de igualdade com os homens, né, em várias áreas de formação, né, até tem mais anos de formação, né, na última vez que eu vi o dado, acho que as mulheres estavam com um percentual um pouco mais significativo em anos de formação, né, escolar. Então, nesse sentido, por que a gente trabalha hoje com as questões relacionadas, né, porque quais são as sub-representações, quais são os desafios que as mulheres têm no caso da ciência, né, e da tecnologia, que esse é o nosso foco do CNPq e do debate aqui hoje, essa noite, né. Nós acreditamos que as mulheres ainda permanecem, não acreditamos, os dados mostram isso, né, depois eu até vou comentar alguns dados aqui que o CNPq sempre trabalha, né, e que indicam, né, por exemplo, que as mulheres permanecem sub-representadas nas áreas de engenharia, né, na área de computação, vamos discutir aqui, né, nos projetos das chamadas das meninas nas ciências, focam essas áreas, né, tem áreas que as mulheres não chegam a 20% da sua representação, né, de presença, né, de atuação profissional na pesquisa, então, muito menos ainda, né, de formação. Então, nessas áreas a gente tem que ter ações muito focadas, né, esse é um exemplo do que o programa Mulher e Ciência tem feito nos últimos sete, oito anos, né, desde o lançamento da primeira chamada em 2013, né, e com essa segunda chamada agora em 2018, no qual o projeto que a professora Luanda está à frente foi apoiado, né, então, as mulheres precisam ser incentivadas a se interessarem por determinadas áreas, né, ainda nós temos uma cultura, né, que envolve a sociedade como um todo, que desmotiva, né, que desmotiva as meninas para as determinadas áreas, né, eu não sei se vocês acompanham os dados da Olimpíada Brasileira de Matemática, por exemplo, as mulheres que, as meninas que participam, né, elas vão até determinado ponto, elas são, elas ganham medalhas, né, então, em determinado ponto da formação, elas perdem a sua motivação pelas áreas da matemática, pela área da física, por exemplo, né, então, isso acaba tendo uma descontinuidade do seu interesse e que os fatores culturais têm um peso muito grande. Há um relatório da Unesco que foi publicado em 2018, se eu não me engano, né, é decifrando o código, né, como é, quais são os elementos, né, as barreiras que impedem as jovens e as meninas por se interessarem pelas áreas de STEM, que eles chamam, né, que são as áreas de engenharia, de exatas, computação, essas áreas consideradas que são mais de difícil acesso. Então, aí, lá nesse relatório da Unesco, há vários níveis, né, desde o nível da família, né, que ora motiva ou desmotiva, muitas vezes, né, passando pela escola e pela sociedade. Então, desta forma, as ações para mudar esse quadro têm que atingir todos esses níveis, né, os níveis culturais que envolvem, né, a demanda, né, os estereótipos que permanecem muito presentes nas escolas, né, os estereótipos que permanecem muito presentes, que as meninas não têm condições, que as meninas não têm talento, que elas não têm condições, que as próprias meninas incorporam, né, no seu dia a dia e na sua vida escolar. Então, todas essas barreiras culturais, elas têm que ser trabalhadas, né, e ações como essas que o CNPq tem fomentado têm esse intuito, né, de trabalhar em alguns níveis e de romper esses estereótipos e motivar as meninas, né, aproveitar os talentos, né, porque essa discussão, né, há uma campanha em relação a isso, uma campanha mundial, né, do qual o Brasil é solidaritário, né, na ONU, que nós estamos perdendo talentos, gente, muitos talentos, né, metade da população é formada por mulheres, em muitos países mais da metade da população, né, então os talentos estão sendo perdidos nesse processo, né, de meninas, de jovens, que poderiam desenvolver teorias, que poderiam desenvolver tecnologias, fazer inovação, e que não chegam até esse ponto porque elas não são motivadas e elas não conseguem se interessar, né, na sua trajetória escolar, acadêmica, e familiar por essas áreas nas quais elas não estão representadas ou não participam, né. Então, nesse sentido, nós temos, até queria comentar aqui, a gente tem trabalhado muito esses dados no CNPq, quando a gente pega aqui as séries históricas, né, para ver o nível de dificuldade, para vocês verem, você sabe que o CNPq concede inúmeras bolsas, né, várias modalidades de bolsa, por exemplo, nós temos desde as bolsas de iniciação científica, né, que são aquelas, agora temos até uma bolsa anterior, que é a bolsa de iniciação científica júnior, né, que é o ensino médio, mas aqui eu vou falar mais das bolsas de iniciação científica, que são concedidas a estudantes de graduação, até as bolsas de produtividade em pesquisa, né, que é a nossa bolsa, vamos dizer, que está no topo, né, dessa concessão, que é a bolsa que, a bolsa de produtividade, aquela que agracia os pesquisadores e pesquisadoras, que estão no topo da sua carreira, que tem maior produtividade, e etc. Então, nesse espectro de modalidades de bolsas, quando a gente olha os dados, eu estou com os dados aqui, infelizmente eu não consegui compartilhar esse slide com vocês, por exemplo, quando a gente olha os dados de 2001 a 2017, né, esse quadro pouco mudou nas áreas de exatas e engenharias, assim, um percentual, 5% no máximo, né, o nível de dificuldade para mudar esse quadro, né, quando a gente olha, por exemplo, das áreas de agrárias, biológicas, saúde, exatas e da terra, humanas e sociais, claro que nas ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos já uma presença significativa das mulheres, né, das cientistas e das mulheres atuando nessas, nas áreas de saúde também, da mesma forma, que ultrapassa, inclusive, os 50%, né, chegando a 60%, até algumas áreas, até 70%, né, de presença das mulheres. Então, nesse sentido, a gente tem que ter uma ação mais focada, né, o que nos interessa? É diminuir a ausência ou a sub-representação, né, das mulheres em algumas áreas, no caso, hoje, nas áreas de engenharias e ciências exatas e computação. Por exemplo, outro dado interessante que eu gostaria de apresentar para vocês, quando a gente olha a Bolsa PQ, as professores que estão aqui sabem muito bem, né, há uma... há muito tempo, por exemplo, que o CNPQ não tem novas cotas, né, por conta dessa restrição orçamentária de recursos. Quando a gente olha nessa série histórica de 2001 a 2017, 18, a Bolsa PQ tem dois níveis, né, o nível 2, que é o nível primeiro da entrada no sistema, e o nível 1, que se desdobra em quatro sub-níveis, A, B, C e D. No nível 1A, que é o nível, né, o nível mais sênior, né, de auto-reconhecimento, nós vamos ver as mulheres pouquíssimas, né, mesmo na área de humanas e ciências exatas, as mulheres têm dificuldade de chegar a esse nível de acesso, de reconhecimento acadêmico, vamos dizer. Nas áreas de exatas, então, nem se fala, né, quando a gente olha, assim, a série histórica, pouco mudou, hoje, por exemplo, olhando aqui, estou olhando os gráficos para comentar com vocês, lá em 2001, nós tínhamos, em um lá, nós tínhamos 22%, mais ou menos, né, hoje nós chegamos às mulheres, estou falando das mulheres, né, pesquisadoras, chegamos a 26, 27%, ou seja, 20 anos, nós tivemos pouquíssimas mudanças, né, para chegar, assim, a uma posição de equidade entre homens e mulheres, então, nós levaríamos muitas décadas, né, se conseguimos, né, por isso a necessidade de focar essas... compartilhar... não estou conseguindo compartilhar, não está, infelizmente, não estou, não aparece aqui para mim. não vai dar, gente, então, vou continuar assim, tá, professora Luanda. Então, nesse sentido, esses dados mostram que havia necessidade de ações, de políticas voltadas para o incentivo à maior participação das mulheres, à maior presença das mulheres, né, lá em 2005, né, o programa Mulher de Ciência foi criado, estruturado, né, numa ampla parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e lá, vários eixos foram construídos, né, tanto de incentivo à pesquisa sobre mulheres, né, incentivo à pesquisa sobre feminismo, sobre representação das mulheres em várias... em vários temas, como também debates e discussões quais seriam as ações necessárias, né, então, nesses 15, 16 anos, né, praticamente 16 anos de implementação do programa Mulher de Ciência, nós vimos a necessidade de uma série de ações. Por exemplo, nós construímos um prêmio, Construindo a Igualdade de Gênero, não sei se vocês têm conhecimento, o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero teve 11 edições, né, de 2005 até 2016, se eu não me engano, foi a última edição. E esse prêmio, ele envolvia estudantes de ensino médio, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, pesquisadores e pesquisadoras, que tratavam de temas relacionados às mulheres, à saúde das mulheres, a... temas variados, né, estou tentando me lembrar aqui, eram redações e artigos, né, produzidos sobre inúmeros temas relacionados às mulheres e à classificação. Publicamos vários livros sobre isso, né, como resultado dessas produções, né, todos estão disponíveis, caso vocês tenham interesse em conhecer, na página, o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, né, acho que é .org.br, se não me engano, e foi muito importante, né, para incentivar esse debate nas escolas, para incentivar o debate nas universidades, né, nos programas de pós-graduação. E foi uma ação muito importante. Então, outra ação significativa foi apoiar várias pesquisas, né, sobre essas temáticas, né, nós apoiamos em quatro chamadas, quatro editais, de 2006, se não me engano, até 2012, 2014, inúmeros projetos no Brasil inteiro, né, de várias áreas do conhecimento. Então, essas chamadas também foram muito importantes para fomentar a discussão, né, nos núcleos de estudos de gênero sobre as mulheres, né, nas universidades, nos institutos, né, isso foi super significativo também, com muitos resultados, com ampla produção, que é uma produção, assim, que está aí, que é uma produção muito relevante no Brasil hoje. E, quando a gente olha, os indicadores, né, vamos dizer, eu já falei agora aí de alguns indicadores sobre a produção, né, sobre a Bolsa de Produtividade de Pesquisa e outras modalidades de Bolsa. Permanecem muitas dificuldades, né, então, uma dessas dificuldades, que a gente chama de segregação vertical, né, na discussão teórica aí, nós estamos vendo que as mulheres ainda têm essas dificuldades, né, de chegar nos cargos de poder, de chegar nos cargos de gestão, de chegar nas bolsas de maior reconhecimento, de chegar nos prêmios, né, isso aí que eu queria comentar com vocês. Esse ano, em 2021, não sei se vocês conhecem, nós temos, no CNPq, nós temos o prêmio Almirante Álvaro Alberto, que é um prêmio muito importante, acho que foi um dos prêmios mais importantes do CNPq, que foi criado em 1981, então, tem 40 anos, praticamente, né. Então, nesse prêmio, que foi, que agraciou, foi o conjunto da obra, né, do pesquisador ou da pesquisadora, que agraciou pesquisadores de vários, né, de vários campos do conhecimento, nós temos até hoje, quantas mulheres? Cinco mulheres. Em 2021, nós tivemos agora, o prêmio acabou de ser entregue, foi a professora Maria Manuela Carneiro da Cunha, né, da Antropologia, que é uma professora, pesquisadora muito reconhecida, ela acabou de receber o prêmio, né, mas em 40 anos, né, inúmeros pesquisadores que receberam o prêmio, nós tivemos cinco mulheres, e, interessante, né, tinha até destacado isso, a maioria das áreas de ciências humanas e exatas, tivemos, por exemplo, a Maria Isaura Pereira de Quiroz, que é socióloga, em 97, a Maria da Conceição Tavares, que é economista, a Magda Becker Soares, que é da educação, e a única que não é da área de ciências humanas e sociais aplicadas, é a Helena Nader, né, da Biomedicina, que recebeu no ano passado, em 2020, para vocês verem o nível de dificuldade das pesquisadoras nas áreas das engenharias e das ciências exatas, né, e o reconhecimento, né, que elas podem ter. Então, nesse sentido, o programa Mulher em Ciência, com essas preocupações de estimular a produção científica, de promover a participação das mulheres na ciência, né, construiu essas ações, e em 2012, nós chegamos a uma conclusão que a gente tinha que ter uma ação focada para incentivar a participação das mulheres nas carreiras das engenharias, das exatas e da computação. Aí, nós discutimos isso com várias cientistas à época, com várias pesquisadoras, né, entre 2011 e 2012, nós construímos uma chamada, que era uma chamada que articulava, né, uma edital chamada, a gente usa esses dois nomes, que articulava tanto as atividades de pesquisa quanto as atividades de extensão. Envolvia o quê? Ações de laboratório, ações de pesquisa, né, lá em 2012, 13, quando lançamos a primeira chamada, que foi a chamada, não estou lembrando o nome aqui, estou confundindo, são tantos nomes do CNPq, 13 de 2000, 13 de 2013, não, 18 de 2013, a chamada, o nome da chama. Nós tivemos uma demanda altíssima já naquele momento, gente, recebemos mais de 700 projetos foram submetidos, né, e conseguimos aprovar, apoiar 325 projetos no país inteiro, né, então o projeto, ele tinha várias pernas, e ele ainda tem, né, essa estrutura, como a professora Luanda depois vai explicar, é bom que ela vai mostrar como o projeto, né, que as meninas funcionam. Ele tem uma perna que quem submete a proposta é o professor, a professora da universidade, né, que é o proponente, e que envolve as escolas de ensino médio, né, hoje a gente ampliou, né, nessa última chamada, a gente ampliou para toda a educação básica, né, ensino fundamental 2, e ensino médio, né, então ampliamos para incentivar, motivar estudantes no ensino fundamental 2, né, que é muito importante, e envolve professores também, que coordenam as atividades nas escolas, e graduandas, que estudam, né, nessas áreas específicas, ou seja, nós estamos tentando, o projeto, ele tenta, né, ou ele tem o objetivo de motivar as jovens, né, tanto na etapa da graduação, quanto nas etapas anteriores, né, daquelas que ainda não entraram na graduação, ou seja, é tentar, tanto aquelas que estão no ensino médio, no ensino fundamental, e que desejam, que vão definir qual é a área de pesquisa, de interesse profissional que elas querem, né, no caso, a gente quer motivá-las para as áreas nas quais as mulheres estão subrepresentadas, quanto aquelas que já estão na graduação, e que muitas vezes têm dificuldade, barreiras, né, você entrar num curso de engenharia mecânica, civil, né, hoje esse quadro mudou um pouco, mas antes você encontrava numa turma de 20, uma ou duas estudantes, a dificuldade que esses estudantes tinham, né, de fazer as disciplinas, fazer os créditos e concluir o curso era enorme, essas dificuldades, assim, a gente tenta com essas ações diminuir hoje, né, claro, com ainda muitas dificuldades, né. Bem, o que mais eu acho que seria interessante? Então, nessa primeira chamada, para vocês verem, assim, nós conseguimos financiar 325 projetos, 11 milhões de reais, foi um recurso muito bom na época, né, na segunda chamada que nós lançamos em 2018, nós, com as restrições orçamentárias, né, que nós tivemos nas últimas, nos últimos, nossa, já estão, já estão, o tempo aqui já está terminando, pessoal, então, tentando, indo para o fechamento, né, então, as dificuldades, diminui o recurso, em 2018, nós lançamos a segunda chamada, a 31 de 2018, com 6 milhões de reais, e recentemente, nós tivemos uma suplementação de recursos, no qual, nós apoiamos inicialmente 18, 78 projetos, e agora, em 2021, nós conseguimos uma suplementação de recursos, e conseguimos apoiar mais, é, 35 projetos, novos projetos, né, que estavam em prioridade de um para serem apoiados, então, esses projetos estão em implementação, né, os anteriores já concluíram, já terminaram as atividades, já deram resultados, isso que é muito importante. Então, indo, eu sei, para não ultrapassar o tempo, né, eu gostaria de comentar aqui alguns resultados que nós temos vistos, né, o CNPQ fez uma pesquisa, é, na primeira chamada, no qual, nós, é, vimos que, tivemos os seguintes resultados, que foram muito, que são interessantes, de destacar aqui, para vocês que estão acompanhando aqui, a nossa mesa redonda, né, nós, é, ouvimos as bolsistas de ensino médio, né, que na época, na primeira chamada, era só bolsistas de ensino médio, e as bolsistas de ensino superior, da graduação, as graduandas, né, então, nas bolsistas de ensino médio, muitas destacaram que a participação no projeto foi muito importante, né, um projeto desse nível, é um projeto que envolve a estudante, é, junto com outras colegas, né, com outros estudantes, com as professores, os professores que estão envolvidos, né, e ele aumenta significativamente o interesse, né, para a área do projeto, no qual o projeto está, se dedica, né, as visitas, né, a laboratórios, as visitas aos museus, as atividades, né, inúmeras, né, nessa última chamada, nós incluímos muitas atividades, né, que poderiam ser contempladas pelos projetos, então, a gente tem uma diversidade de, de, de atividades que, que estão sendo desenvolvidas, né, por todos os projetos. Outro dado que é muito interessante, né, isso acontece muito na iniciação científica, né, porque a iniciação científica, como todo, né, tanto de estudantes de ensino médio, como de graduandas, é, é um marco, né, na trajetória científica e acadêmica e formal da professora, né, da professora, da estudante, né, então, a estudante vai ter isso como referência, se ela quiser se dedicar à, a pesquisa, né, ela vai ter condições, ela vai ter principalmente interesse, se dedicar, e depois ir para a pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, e chegar a ser pesquisadora e entrar no sistema, é, de ciência e pesquisa, né, do Brasil. Ou pode ser uma profissional, pode ser uma engenheira, né, pode ser uma, uma matemática, né, e atuar em outras áreas, que a gente, é, sabe muito bem, que é do interesse das mulheres, como comentou, o lugar de mulher é onde ela quiser, então, ela, a gente tem que criar as condições para que as mulheres desenvolvam os seus talentos, né, e que elas possam chegar, é, e escolher aquilo, de fato, né, ela tem interesse, se motivar e concluir, né, e ser profissionalmente, e acadêmicamente satisfatório para ela, né. Nas bolsistas de ensino superior, o que que nós vimos, né, que aquelas que têm dificuldade de, de concluir a graduação, né, que tem muitos problemas, né, por exemplo, até vou depois comentar a questão das discriminações, né, elas, 87%, né, consideram super importante, que o interesse e a motivação delas cresceu significativamente após a participação no projeto, né, pela área de conhecimento na qual, na qual elas estavam fazendo o curso, e recomendavam a participação nesse tipo de projeto. E aí, eu queria comentar esses dados aqui, que são muito interessantes, e, claro, quais são os obstáculos, né, gente, nós sabemos que existem N obstáculos, já comentei vários aqui, né, que dificultam a participação das mulheres na sociedade e na ciência e tecnologias, claro, esses obstáculos se replicam, né, na ciência e na tecnologia, né, as mulheres sofrem discriminações, né, por exemplo, vocês devem saber que o CNPq, no âmbito do programa Mulher e Ciência, adotou, por exemplo, a medida, né, de prorrogação das bolsas, várias modalidades de bolsa, desde 2012, são prorrogadas com a questão do parto ou adoção, atualmente por quatro meses, né, ou seja, a mulher que engravida, como bolsista, por exemplo, bolsista de mestrado, de doutorado, ela tem direita a mais quatro meses de bolsa, né, a bolsista de produtividade pesquisa, tem, prorroga a bolsa dela por um ano, para não perder o ciclo, né, porque se você interrompe um período, né, para gestação e cuidado da criança, ela vai interromper praticamente a sua produção, né, e vai ser, e tem um impacto muito sério na sua trajetória, no caso, como pesquisadora, né, bolsista, né, então, nesse sentido, essas medidas são muito importantes, né, que elas dão suporte, né, para as mulheres terem condições de atuarem, né, de se interessarem, não sei que o meu tempo está quase acabando, né, por exemplo, as mulheres, as bolsistas, né, as que nós pesquisamos, responderam, assim, a questão da múltipla jornada, né, é evidente, né, as mulheres têm dificuldades, né, você estuda, você trabalha, você tem o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, né, isso impacta diretamente, né, na sua dedicação e na sua, e na sua, no seu rendimento, né, no curso, né, a questão do assédio sexual, é evidente, né, as mulheres sofrem muito assédio, as bolsistas relataram isso também, né, bem, para finalizar, acho que meu tempo já está quase no final, queria comentar o seguinte, né, em relação aos resultados gerais do programa Mulher e Ciência, né, o que que nós vimos, né, a necessidade, né, de um debate constante, de um debate ampliado, né, essa oportunidade aqui, né, nós estamos aqui debatendo, né, a questão das mulheres da ciência, é um espaço muito importante, né, que a gente amplie esse debate, mostre a importância de debater, por que que as mulheres participam pouco, participam menos, tem dificuldades, tem obstáculos, né, o que que pode ser feito, né, e nós, da equipe do programa Mulher e Ciência e o CNPq, é claro, né, acreditamos que dá necessidade de políticas, né, e o programa significa isso, né, você construir uma política, você construir um programa que tenha escala, né, que possa ter impacto e atuar, por exemplo, no nosso país como um todo, né, quando a gente apoia projetos do Acre ao Rio Grande do Sul, né, a gente tem uma diversidade de impactos, né, mas a gente quer fundamentalmente, né, contemplar essa diversidade, incentivar, ter fomento em todas as regiões do país, né, e por isso a importância de uma política, né, porque não é possível uma ação privada ter esse impacto, né, às vezes as ações do mundo privado são muito focadas em determinadas iniciativas, em determinadas ações, uma política não, uma política tem essa amplitude, tem essa escala, né, e tem essa importância, porque é uma política de Estado, né, e que reconhece a necessidade de ter uma atuação com essa amplitude, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso, né, no debate a gente vai poder ampliar e discutir, fico à disposição das questões, as pessoas que quiserem fazer algum questionamento, algum esclarecimento, agradeço, obrigada, professores, e obrigado a todos que estiveram aqui me ouvindo. Boa noite a todos. Eu sou Natália Nascimento, sou doutora em computação, e também sou cofundadora e CTO de uma startup, então, falando sobre... e problema na sua conexão. E... Agora já entrou aqui, eu vou colocá-la e retirar. Fechar a aba e acabei fechando a aba da transmissão. Então, voltando, né, falando sobre mulheres na ciência, vou compartilhar um pouco da minha experiência como mulher, pesquisadora em computação, e também cofundadora de uma startup, e poder compartilhar algumas das dificuldades que enfrentei, e ainda enfrento, que por experiência compartilhada com outras mulheres, e também através dos dados, né, como professora Maria Lúcia falou, os dados falam por nós, acredito que esses problemas sejam potencializados por eu ser mulher. Então, eu fiz meu doutorado na área de internet das coisas, e inteligência artificial, sempre tive um background muito técnico assim, tanto no caminho de desenvolvimento. Durante o doutorado, consegui participar de muitas conferências, né, e contei com o meu orientador para financiar as viagens, né, para poder apresentar os trabalhos nessas conferências. mas foi também durante o doutorado, e também na posição de fundar uma startup, que ficou muito claro para mim, que nós, como mulheres, ainda precisamos que um homem abra a porta para nós, né, mas agora não é mais falando da romantização, que envolve o ato de abrir a porta, mas pela necessidade mesmo de ter um espaço, né, a necessidade de que ele abra, conceda um pedaço daquela posição para a gente, né, já que grande parte das posições de liderança ainda são ocupadas por homens. Então, os homens que lideram os principais laboratórios com mais recursos na universidade, eu estou compartilhando, assim, com base no que eu vi na minha experiência, né, durante o doutorado e também na posição de cofundadora de uma startup. Então, os homens não só ocupam a liderança nos principais laboratórios, como também eles são detentores dos capitais, né, que podem ser investidos em startups. Então, por exemplo, os dados que a professora Maria Lúcia trouxe para a área acadêmica e de pesquisa também se replica no empreendedorismo. Ano passado, em investimento, por exemplo, investimentos em negócios fundados por mulheres caíram 27%. Também, na última década, foi observada uma estagnação no ecossistema de inovação em relação a mulheres, né, já que há 10 anos atrás, acho que 4,3% de startups eram fundadas por mulheres. Hoje em dia, não distanciamos muito desse número, apenas 4,7% são startups fundadas por mulheres. Recentemente, assisti, inclusive, uma palestra da Microsoft sobre empreendedorismo feminino e a palestrante, que também é investidora, ela disse exatamente isso. A mulher precisa enfrentar dois desafios. Primeiro, precisa vencer o first bias impression, né, que é o viés, que é justamente uma forma educada de se descrever preconceito, né, preconceito em outras palavras. E depois, ela precisa convencer que sua ideia é boa, né. Então, o homem, quando ele abre a boca para falar, ele só precisa convencer que a ideia dele é boa. Uma mulher, quando ela se apresenta para um investidor ou uma pessoa que está na posição de liderança, primeiro, ela precisa vencer a impressão que ele tem dela, né, ela precisa mostrar, convencer que ela está falando algo que faz sentido, né, que ela tem uma capacidade técnica. Enfim, ela primeiro precisa se provar para depois ela provar a ideia dela. Então, várias vezes, assim, participando, principalmente de eventos relacionados à startup, interagir com vários outros fundadores de startups, né, a grande maioria homens, e várias vezes eles nos questionaram como é que a gente não conseguiu investimento ainda. Assim, só um resumo, né, a minha startup, a gente conseguiu investimento em alguns editais, né, que do governo, tanto do governo brasileiro, quanto do governo da União Europeia, que incentivam o desenvolvimento de inovação, incentivam o empreendedorismo com inovação, inclusive um edital do CNPq, que também incentiva o empreendedorismo da mulher, mas a gente não conseguiu convencer nenhum investidor, mesmo a gente já tendo toda uma trajetória, assim, né, e a nossa startup, ela é formada principalmente no corpo de sócios fundadores, né, nós temos 60% é mulher, né, e os outros 40% é de homem, mas... E aí, por coincidência ou não, a gente não conseguiu o investimento, e conversando com outros fundadores de outras startups, eles sempre nos relataram o processo em que eles conseguiram o investimento, o quão fácil foi para eles conseguirem. Então, várias vezes nos questionaram como não conseguimos investimento ainda, e aí, os homens compartilhando como é que com eles foi tão fácil, né, e por que está sendo tão difícil para mim, internamente, eu já sei a resposta. Então, por exemplo, um colega empreendedor, ele compartilhou comigo, ele comentou, assim que eu tive a ideia, eu reuni dois investidores, e eles imediatamente compraram a ideia, sendo que ele ainda não tinha nem validação do sistema dele, né? Então, a gente já tem a tecnologia desenvolvida, a gente já tem uma bagagem, já tem uma história, e ainda assim, está sempre tendo que se provar. Então, mas assim, outros dados, assim, outros dados relacionados à minha experiência própria, né, que também comprovam esses dados que eu mostrei, é que, enquanto com a fundadora de uma startup, por exemplo, fomos a primeira startup da América Latina aceita para um programa de investimento da Polônia em inteligência artificial, sendo que foram 20 startups selecionadas, então, nós fomos a única startup brasileira selecionada, e dessas 20 startups, nós éramos a única startup que tinha alguma mulher no corpo de sócios fundadores. E aí, da mesma forma que em 2019, também tivemos a oportunidade de participar de um programa na China, a China convidou... A China convidou 10 startups brasileiras e 10 startups portuguesas, mas ficou em cargo do ambiente de desenvolvimento de cada país selecionar quem seriam as startups que queriam representar o país nesse evento lá, né? E aí, no caso das 10... Fomos uma das 10 startups brasileiras selecionadas pelo programa da China para conhecer o ambiente de inovação da China, e, mais uma vez, também éramos a única startup brasileira representada por alguma mulher, né? Então, tinham outras startups no programa que eram de Portugal, e o ambiente de inovação de Portugal teve a preocupação de enviar cinco startups fundadas por homens e cinco startups fundadas por mulheres. E aí, de fato, a gente não pode esperar o bom senso das pessoas que estão no poder para mudar essa realidade. Realmente, como a professora Maria Lúcia disse, a partir de programas de incentivo, né? Cria-se condições para que nós tenhamos mais mulheres assumindo posições de liderança, tanto no âmbito acadêmico, científico, como também no âmbito de empreendedorismo, né? Por exemplo, como eu comentei, ano passado a gente participou de um programa do CNPq, Mulheres Empreendedoras, que justamente deu recursos financeiros para poder fomentar o desenvolvimento de startups fundadas por mulheres. Não só incentivos também no sentido de empreendedorismo, como também na área acadêmica. Semana retrasada, eu recebi um convite de uma universidade da Holanda para ser professora lá, e aí eu achei interessante como é que eles tinham me achado, né? E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que eles estão querendo... que existe um programa na Holanda em outros países da Europa, que visa equalizar o número de mulheres no corpo docente nos próximos anos. Então, eles me convidaram para poder aplicar para essa vaga. E quando eu vi, o ideal da vaga é justamente estar trazendo mulheres, né? Para o corpo docente de computação da universidade. Eu queria... Eu não sei se ainda tem... Se tem um tempinho que eu posso falar um pouco também da minha startup. Certo. Eu vou falar um pouquinho, acho que eu tenho um tempinho ainda, vou compartilhar um pouco da minha startup para situar vocês e... Deixa eu... Deixa eu só... Como eu falei, né? Durante o doutorado, eu participei de algumas conferências científicas podendo apresentar meu trabalho. Fui para a Singapura, fui para o Vale do Silício, apresentei também em uma conferência da NASA. E, mais uma vez, né? Em cada conferência, um outro aspecto que a gente acaba sempre observando, né? Poxa, tem tão poucas mulheres, por exemplo, na conferência da NASA, só eram... Só tinha eu e mais duas meninas apresentando... Apresentando o trabalho. E aí, durante o doutorado, como eu falei, eu estava trabalhando com a internet das coisas e inteligência artificial. E uma dessas aplicações, né? E durante a apresentação de uma dessas aplicações, em que eu estava já trabalhando com gases e inteligência artificial focando, assim, no amadurecimento de frutas, né? Tentando predizer o tempo de amadurecimento das frutas de acordo com os gases que essas frutas liberam, né? Por exemplo, a fruta, quando ela está apodrecendo... Desculpa. A fruta, quando ela está apodrecendo, ela começa a liberar metano. E aí, durante essa apresentação, um médico que... Um médico curioso aí na área de computação estava assistindo a apresentação e ele me questionou se não era possível adaptar essa solução de frutas para a área de análise de gases humanos, né? Já que, algumas vezes, um paciente, quando chega até ele no consultório, só pelo hálito, ele já desconfia que esse paciente pode ter diabetes, né? Por causa do cheiro acetonado, digamos assim. E aí, quando a gente começou a pesquisar, viu o que fazia sentido isso que ele estava falando. E aí, foi quando surgiu a Orienta Médica, a startup que eu sou cofundadora e CTO. Sendo que minha irmã, que também é mulher biotecnologista, é a CEO da... É a gerente, digamos assim, da startup. Com base nesse conceito, a gente começou a investigar, né? Essa questão de identificar doenças através do sopro. A gente percebeu que fazia sentido na época que ele fez esse questionamento. Tinha algumas pesquisas relacionadas a cães que podiam farejar câncer. Tem o próprio bafômetro aí, né? Identificar álcool. Então, foi quando a gente desenvolveu a nossa tecnologia que é semelhante ao bafômetro, só que focada para doenças. E é como eu falei, de fato, doenças tem odor. E existem... E no mercado já existe uma máquina... É o espectrômetro de massa que permite fazer essa análise de doenças com gases, né? Então, por exemplo, existem... Já existem vários artigos científicos publicados relacionados à identificação de câncer, à identificação de diabetes, à identificação do nível de asma, né? Então, a nossa proposta foi simplificar, a gente investigou como é que o espectrômetro de massa funciona e, então, conseguir simplificar o que o espectrômetro de massa faz dentro de um dispositivo. Então, é um dispositivo que continua utilizando a questão de análise de gases e inteligência artificial e o nosso primeiro produto é focado em um glicosímetro, né? Então, é o produto que a gente tem hoje que é um glicosímetro pelo sopro. Monitorar os níveis de glicose através do sopro. Aqui é só um vídeo, mas não vai dar tempo de ir. E aí, foi em 2017 que a gente formou uma equipe, como eu falei, a maioria do corpo de sócios é de mulheres, né? Que sou eu e minha irmã, ela é biotecnologista, o nosso outro sócio, ele também é biotecnologista e só uma curiosidade, né? Em 2019 a gente acabou saindo na mídia e tal e aí o G1 fez uma reportagem sobre a nossa startup e estava justamente essa foto aí. E quando eu parei para ler os comentários, todos os comentários eram, eu não vou falar sexista, machista, mas grande parte dos comentários eram assim, ah, aposto que as duas são encostadas, né? Aposto que ele que desenvolveu tudo e é o grande cara, poxa, ele deve ser um grande programador, sendo que, na verdade, a programadora da equipe sou eu, né? Os dois são biotecnologistas. Então, as vezes, as vezes são alguns comentários que vão minando a nossa autoestima, né? Mas o importante de estar discutindo isso com outras mulheres é que a gente começa a perceber que não é um problema nosso, né? É um, a gente começa a compartilhar do mesmo problema com outras pessoas, então a gente percebe que o problema é da estrutura e não o nosso. A equipe, aí também agora tem um médico, né? Que é o nosso consultor aí da área médica. E aí, como eu falei, a nossa startup, ela conquistou aí, foi conquistando alguns prêmios, né? A gente passou um tempo em Minas Gerais, a gente também participou do Artemisia Lab, que é uma grande aceleradora lá de São Paulo. Participamos aí do Startup Camp, da Samsung, conseguimos segundo lugar no Congresso Nacional de Bioengenharia. E hoje a nossa startup, ela tem sede na Polônia, graças a esse investimento, a esse incentivo, né? Em desenvolvimento que conseguimos da União Europeia para poder desenvolver a tecnologia lá. E eu não coloquei aqui, mas ano passado fui considerada através de um outro programa do Ministério da Tecnologia, junto com a Secretaria de Ciência da Polônia, né? Me considerou como uma das principais pesquisadoras e empreendedoras do país, né? Então, acho que está aí sempre na batalha. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa startup, pode seguir aí a gente nas redes sociais, a Orienta Média, o nome. E a minha expectativa é que nos próximos anos eu não... Eu dizer ah, fomos as únicas... Fui a única mulher a estar em um determinado ambiente, né? Que isso não... Isso não me orgulha no sentido de que... Que eu... Que... Isso não me dá orgulho no sentido de que eu gostaria de ver outras mulheres nesses mesmos espaços, né? Que... Em que eu estou frequentando. Então, eu espero que nos próximos anos isso não seja mais o diferente, né? Seja algo, assim, comum. Vou voltar aqui. É isso. Professora Luanda, que vem... Eu estou encantada com a fala das duas, né? Vou agora falar... Ter uma fala humilde comparada à grandiosidade da fala de vocês duas, né? Aproveito até para agradecer o convite tanto de Natália como de Maria Lúcia por estar participando da nossa mesa de encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Multicamp com esse tema tão importante que pelos comentários no YouTube eu estou vendo que vão ter muita forma de a gente debater ainda, né? Muita coisa para a gente estar discutindo. E eu estava aqui tomando nota de tudo que vocês estavam falando porque é sempre bom esse tipo de debate que enriquece e já dar ideias novas para o projeto. Eu estou pensando aqui o que a gente pode fazer dentro do projeto para poder crescer, ter capilaridade, né? Porque o projeto Minas na Ciência do IFBA na realidade ele é um projeto recente, né? Foi como a professora Maria Lúcia colocou ele foi contemplado nessa ampliação de recursos que houve do edital 2018 então nós submetemos o edital em 2018 a equipe essa equipe é professor composta pela professora Mirtânia e a professora Gabriel é um estudante na época de engenharia hoje já terminou o mestrado que é a Ana e eu junto com três escolas da rede pública de Salvador né? Que eram escolas do ensino fundamental então qual era o objetivo do projeto inicialmente? Trabalhar a temática da ciência nas escolas de ensino fundamental e apresentando a possibilidade do ingresso nas áreas das ciências exatas engenharia e tecnologia a partir da formação técnica né? Já que o Instituto Federal é uma instituição do ensino superior mas instituição também do ensino técnico integrado e o projeto foi submetido não foi contemplado no primeiro momento em 2018 e aí em 2021 com o recurso que foi direcionado nós fomos contemplados e convidados para estar desenvolvendo o projeto o que aconteceu nesse período? pandemia né? E aí na pandemia as escolas nós tínhamos parceria não se sentiram à vontade de estar desenvolvendo um projeto no formato remoto que eu queria fazer uma adaptação da parte de metodologia pelas dificuldades que eles estavam tendo do ensino remoto com a evasão dos estudantes então foi solicitado ao CNPQ uma adequação também das escolas né? E já que o projeto ele prevê trabalhar a escola de ensino fundamental e médio e o IFBA né? A nossa instituição ela é instituição também de ensino médio porque não desenvolver e trabalhar a temática dentro em casa né? Dentro mesmo da instituição e aí com isso a gente conseguiria ter até maior capilaridade porque na região metropolitana nós temos o IFBA Campo Salvador o IFBA Lauro de Freitas o IFBA Simões Filhos que poderíamos estar se unindo né? Fazendo essa parceria Multicamp Desenvolvendo ações dentro do projeto Meninas na Ciência né? Com foco nas nossas alunas inicialmente né? Pra trabalhar a questão de evasão que a professora Maria Lúcia colocou né? Motivar essas alunas a continuarem nos cursos que elas já estão na instituição e aí seguir para o ensino superior dentro da área da tecnologia das áreas tecnológicas então a gente iria trabalhar as duas vertentes né? Reduzir a evasão dos cursos técnicos integrados e concomitando que é a modalidade do curso Lauro de Freitas e também tá incentivando esses alunos a seguirem no ensino superior dentro da área de tecnologia e foi isso que foi feito foi uma parceria está sendo uma parceria maravilhosa né? Porque a gente tá vendo a capilaridade e como cada campus tem sua particularidade tanto de realidade dos cursos né? Como de convívio com a comunidade a gente consegue trabalhar e conversar em diversas línguas né? Por exemplo o campus Lauro de Freitas por ter um curso com o comitante tem um diálogo maior com as instituições com as escolas da rede pública que tá nos ensinando nós do Campo Salvador até esse diálogo uma vez que a gente já recebe os alunos do ensino fundamental então tá sendo um projeto maravilhoso né? Em termos de crescimento hoje o projeto ele tem então três equipes né? Porque dentro do edital do CNPq o que tava previsto no orçamento né? Que o professor até já colocou eram as bolsas para estudantes como uma forma de de tá motivando porque quando a gente fala empoderamento feminino né? Quando a gente fala de discutir questão de gênero nos ambientes a gente também tem que falar sobre empoderamento econômico porque é necessário né? Principalmente para a maioria dos alunos de ensino das escolas públicas tem uma questão de vulnerabilidade social então a bolsa é um fator importante sim para algumas dessas alunas e empoderamento também intelectual né? Porque quando eu tô falando de incentivar meninas e mulheres na área das ciências exatas de engenharia e tecnologia né? Pra estar indo para o mundo do trabalho em competitividade com com os homens né? Pra se sentir representadas tem que passar primeiro pelo processo também de de conscientização de valorização pessoal então os cursos de capacitação voltado para as meninas e mulheres são importantes né? Então a gente tá trabalhando com essas vertentes que o professor Josselma vai até falar um pouquinho depois então o projeto ele veio com essa iniciativa né? De estar trabalhando um público do Campo Salvador Lauro de Freitas e Simões Filho né? Com as nossas meninas e mulheres pra gente reduzir o número de evasão a gente tem capilaridade com isso porque acabar trabalhando na região metropolitana de Salvador né? E também por ter o ensino verticalizado a gente já direciona também as nossas meninas para o ensino superior né? Incentiva elas a estarem participando do do ensino superior nas áreas tecnológicas né? Esse é o maior objetivo do do nosso projeto eu vou aqui compartilhar com vocês dentro do projeto a equipe né? Porque pra gente tá falando aqui da das meninas vocês estão conseguindo ver ver a tela então hoje o projeto eu sou de um projeto como coordenadora geral né? Mas aí nós temos as coordenações locais que são os professores responsáveis né? Os professores que trabalham mais diretamente com os estudantes do ensino fundamental e do ensino superior dentro de cada campus então no campo salvador no time do campo salvador nós temos o professor Antônio Gabriel que ele atua como o professor responsável coordenador local mas tem o auxílio e a contribuição da professora Mirtânia né? E também Diana Ana Cláudia é uma aluna ingressa do curso de engenharia mecânica do IFBA hoje terminou mestrado mas contribui também com o projeto além das bolsistas né? Que são Laís a Laís é do curso de engenharia mecânica né? Helena é do técnico em mecânica Jennifer e Michelle do técnico em refrigeração No campo Simões Filho a professora Camila é quem é a coordenadora e tem esse time de meninas que contribui com as ações né? do projeto e no campus Lauro de Freita José uma é a coordenadora local a gente também apoia a Adriana que é maravilhosa que ajuda bastante que motiva muitas meninas né? Adriana maravilhosa e também Suede Suede e Suede e Lorena agora são voluntárias do grupo ótimo a Jô já está compartilhando até ela não tinha visto Jô e aí tem Suede né? então é melhor você falar Jô da equipe do campus Lauro de Freitas porque aí você conhece melhor é porque a gente fez alguns acréscimos e era uma ideia que Adriana tinha muito no início de falar de pensar assim não o projeto não pode ser somente nós precisa ter mais gente e tem um potencial muito grande de agregação de envolvimento de imersão de fato porque a justificativa dele é muito nobre e pelas falas que nós ouvimos aí de Maria Lúcia e de Natália assim só reforçam as nossas convicções a respeito desse projeto então nós temos aí a Adriana ela é uma coordenadora junto comigo verdade né nesse momento ela está afastada do doutorado mas ela é um entusiasta não é só de agora de muito tempo de atuação de mulheres e meninas na ciência sobretudo nas ciências que ela mais preza né aqui que é a formação dela mas não somente isso ela gosta muito das tecnologias da física engenharia enfim as áreas exatas que precisam de tantos profissionais em tantos campos aí de trabalho em todo o mundo aí nós temos a colaboração das bolsistas Luana da Ana Clara a Calzita que estavam ontem na oficina sobre o tweet ontem à tarde temos também a Suiane que é do curso técnico sistema de energia renovável e mais recentemente nós agregamos duas pessoas ao time que foi Lorena que é técnica em laboratório especificamente na área de química e Suede que é assistente social e também coordenadora de extensão do nosso campus e aí só para deixar claro né que a gente quis montar essa minha apresentaçãozinha rápida com a cara da equipe né porque a gente está trabalhando colaborativamente embora eu me sinto muito feliz em estar representando o grupo convidei Jó para estar também aqui Josselma junto comigo mas a gente queria mostrar todas as meninas mulheres maravilhosas que trabalham no projeto e o menino professor Antônio Gabriel né o bendito fruto entre as mulheres o bendito fruto entre as mulheres que estão realmente abraçando esse projeto que como já colocou tem um potencial enorme né então nós desenvolvemos algumas ações estamos desenvolvendo né já temos algumas ações que inicialmente que está mais na ideia de trabalhar é fazer esse questionamento mesmo a comunidade né e acho que é o que a gente está fazendo também hoje um pouco aqui é fazer esse questionamento a comunidade da participação da mulher nos espaços e como Michele colocou aqui no bate-papo a mulher está onde ela quiser e ela tem que ter o direito de ocupar qualquer espaço então nós estamos sempre trabalhando no debate nesse primeiro momento porque infelizmente o que a gente percebe é que o machismo muitas vezes né esse preconceito porque eu não vou floreir com outras palavras infelizmente é isso né é parte muito do processo que a gente tem de criação né então até algumas meninas e mulheres desacreditam que elas possam estar nas áreas das ciências exatas por uma questão familiar por desmotivação de professores né por acharem que na área de mecânica tem que ser um homem pela própria sociedade pelas empresas que fazem processo seletivo até pouco tempo atrás claramente nos processos seletivos já relatei isso vários eventos que eu participei já sabe dessa história que no cartaz tinha requisito sexo masculino na vaga tinha requisito sexo masculino então hoje não tem isso tão claro tem velado mas ainda existe esse preconceito por conta das empresas então o primeiro momento é vamos levantar a discussão que as mulheres elas tem que estar onde elas quiserem e esse debate tem que começar em casa a gente enquanto instituição porque com eu estava anotando aqui todos os dados que Maria Lúcia estava colocando porque para a gente ter uma representatividade tão pequena das mulheres na ciência é porque também no espaço de trabalho que nós estamos não é receptivo para a nossa atuação como pesquisadora como extensionista como professora como docente então a gente precisa primeiro chamar essa comunidade para conversar para perceber essas questões a gente discutir dentro da instituição fortalecer essas meninas e mulheres para aí então a gente ir para a comunidade externa dar outros passos que o projeto pretende dar já poderia até falar um pouco mais de algumas ações que ela trouxe até os cards para colocar para apresentar isso é só um exemplo mas eles estão todos disponíveis no nosso perfil no Instagram nós começamos o nosso vemos assim o abre alas o nosso projeto foi no dia 2 de agosto quando fizemos uma amostra de profissões foi um debate bastante envolvente importante como ponto de saída do nosso projeto as redes sociais que a gente vem explorando não somente para poder divulgar eventos mas também para publicar datas importantes com trabalho de leitura e produção textual por parte das bolsistas que aliás estão dando um show maravilhoso maravilhoso perfeito foi divulgado hoje está já nas redes sociais que é a divulgação da mesa redonda que vai acontecer dia 3 aqui opa vou voltar aqui isso dia 3 de novembro vai ter uma mesa redonda é o grupo de Salvador que está promovendo e a partir deste mês a gente já começa a fazer concentrar aí as atividades a partir de de cada grupo tanto que nós fizemos no grupo de laudifreitas a oficina ontem que é utilizando o Twitch para stream a Cal ela é streamer de jogos na Twitch e aproveitamos esse conhecimento que ela trouxe já consigo antes mesmo de ingressar no nosso curso que é de jogos digitais para poder compartilhar com os colegas com a comunidade para que quem sabe tenhamos aí outros streamers e trazendo conteúdos de qualidade de uma forma lúdica interessante e que envolve de fato o público e fizemos e temos feito também outras mesmas redondas você mesmo participou na Unab isso Luana falando sobre o tema porque tem as ações que a gente está desenvolvendo enquanto grupo e a partir da visibilidade que está tendo estamos sendo convidados também a participar de eventos e de discussões em outras instituições de ensino então a Unab já me convidou para falar do projeto Minas na Ciência o Instituto Federal de Ceará também e é muito bom porque assim isso mostra que outras instituições estão alertando para essa questão do debate de gênero que é fundamental dentro da área das ciências exatas de engenharia e tecnologia outras instituições de ensino estão se permitindo e levantando essa discussão colegas de outras instituições a Luanda muito bacana o projeto de vocês lá do IFBA e ao mesmo tempo que eles reconhecem nos motiva motiva as meninas a gente percebe é como se fosse assim é um ciclo quando vem esse feedback positivo de que muito bom o projeto de vocês a gente se motiva as meninas nos motivam elas são combustível do projeto agradecer agora a todas as bolsistas que colocam tem um empenho tem a motivação tem o engajamento tem um pouco do que a Chimara Lúcia colocou também de que percebeu nos indicadores no final dos projetos essa atuação das meninas e das mulheres dentro da área e que elas precisam também servir de inspiração para outros já está acontecendo porque quando chega desde em quando a gente já tem que começar agora a pensar num processo seletivo para voluntárias isso acho que tem que ser um ponto que a gente tem que pensar porque toda hora chega alguma a minha amiga faz parte do projeto é muito bacana eu quero estar contribuindo também então isso é fundamental e levantar essa discussão dentro do Instituto Federal da Bahia é fundamental por quê? porque a gente percebe todos os indicadores tudo que foi colocado por Natália por Mariela a gente percebe o nosso dia a dia então quando a gente vem com dados de pesquisa como foi colocado por elas com números a gente embasa nossa fala porque quando a gente chega para dizer assim ao colega você não quer me respeitar porque eu sou mulher não você está vendo coisa não porque quando é um outro homem na reunião você baixa a sua bola por que comigo você não quer baixar a bola por que que acha que pode crescer para cima de uma mulher né então a gente percebe o preconceito nessas falas a gente percebe a necessidade de discutir gênero nessas falas quando a gente divulga o projeto que chega algum colega e diz assim por que que vocês só querem fazer para as meninas não querem fazer para os meninos faça alguma coisa para os meninos não eu estou querendo agora diminuir diminuir essa diferença que existe de mulheres na engenharia meu objetivo é esse eu não vou fazer incentivar não porque a sociedade já incentiva esses meninos a fazerem engenharia a sociedade já incentiva esses meninos o mercado de trabalho já aceita esses meninos eu tenho que agora chamar as empresas para dizer assim olha nós temos meninas e mulheres maravilhosas meninas e mulheres maravilhosas que conseguem estar em qualquer cargo em pé de igualdade que conseguem desenvolver muito bem e trazer casos como de Natália porque as meninas estavam aqui Natália eufóricas achando maravilhosa sua fala lá no grupo que a gente tem aqui no privado só pega no grupo do WhatsApp do Minas na Ciência né Jó só prova essa menina maravilhosa eu digo vá dizer lá não diga que não e é lá no comentário do YouTube porque é muito bom ver histórias e realmente incentiva e motiva porque a sociedade como um todo diz que elas não são capazes então a gente precisa de um projeto Minas na Ciência para dizer não vocês são capazes sim vocês estão onde vocês quiserem e a gente tem que lutar para que vocês tenham condições de ocuparem todos os espaços e eu digo mais sem esforço exagerado sem esforço exagerado porque a sociedade quer dizer assim também a mulher consegue só vai ser mais difícil mas por que tem que ser mais difícil para mim do que para o homem não é para ser mais difícil eu não tenho que caminhar muito mais para estar no mesmo patamar do meu colega ou para ser reconhecido da mesma forma que o meu colega o caminho tem que ser o mesmo para os dois né então eu tenho acho que isso para colocar não vou me alongar vou abrir para o debate né Jó você quer colocar mais alguma coisa do projeto que eu esqueci que são muitas informações não porque eu não é apenas de que a gente vai começar de fato agora fazer intensificar os contatos que na verdade a gente já está fazendo com as instituições de ensino e que a gente tem feito divulgação toda oportunidade que a gente tem toda mesa redonda palestra bate-papo que a gente está qualquer espaço pelas redes sociais a gente comenta sobre as meninas da ciência a gente vai divulgando porque a gente quer de fato que esse projeto ele não se encerre somente quando no término aí perante o CNPq ele vai ter continuidade sim a gente quer ver esse instituto com mais meninas com mais mulheres nas salas de aula nas pesquisas e a gente quer ver esses números trazidos por Maria Lúcia diferentes daqui a um ano daqui a dois anos vamos lá tem bastante perguntas aí para a gente então coloca todo mundo na tela para a gente agora abrir o debate cadê a professora até aí está o microfone fechado eu acho professora agora agora estou lhe ouvindo então Dani Fernandes quais foram as maiores dificuldades no início de todo o processo e quais conselhos dariam para as mulheres que estão iniciando na carreira científica acho que uma direcionou acho que todas nós podemos contribuir podemos seguir até a ordem da de fala pode ser? eu acho que deve ter direcionado mais a Maria Lúcia mas enfim pode ser isso Oi então eu a princípio achei que era mais para a Natália porque eu acho que a Natália é um caso exemplar é um modelo que a gente tanto valoriza eu tenho a impressão que sim pelo horário que ela fez a pergunta é mas independente disso eu queria falar só um pouquinho depois passo para a Natália viu Natália é o seguinte a fala da Luanda e da Natália que foram muito apropriadas nesse sentido que a gente logo no início que eu comentei como é importante que a gente tenha mulheres atuando seja uma startup né Natália eu não tinha conhecimento do seu trabalho um belíssimo trabalho você deve ter enfrentado muitas barreiras ele relatou algumas nesse processo e como as mulheres frequentemente isso que a Luanda acabou de falar agora elas tem barreiras inúmeras é do teto de vidro tem uma colega minha que usa o conceito no labirinto de cristal é um labirinto de tal forma construído nas carreiras na carreira científica na carreira profissional que as mulheres muitas vezes se perdem se perdem por questões que elas teriam condições de superar tem talento para produzir tem talento para propor tem talento para inovar tem talento mas muitas vezes ela tem um tal nível de dificuldade que ela não consegue superar e por isso a necessidade da gente ter ações ações do Estado estamos falando aqui de como estava comentando do programa Mulher e Ciência a gente tem que ter ações porque não é uma questão individual é uma questão coletiva é uma questão as mulheres enfrentam cotidianamente da violência na sua casa basta abrir qualquer portal de notícias a gente vê essas notícias da violência contra a mulher da violência de gênero cotidianamente as dificuldades de uma profissional em qualquer nível por isso a necessidade da gente ter uma ação do Estado e aí eu queria comentar outra coisa Luanda como é interessante quando você estava discutindo também a questão do empoderamento como os projetos os resultados que a gente tem visto como os projetos que envolvem ações para as meninas para os jovens empoderam falar gente a questão da fala se fazer uma fala em sala de aula fazer uma fala numa atividade tem toda essa discussão do lugar de fala como a pessoa se sente uma mulher no caso você sabe muito bem eu sou de uma geração anterior a vocês que falaram como as mulheres para você levantar a mão e fazer uma fala e ser ouvida essa dificuldade ela persiste até hoje como a Natália comentou você precisa primeiro convencer para depois apresentar a sua ideia de que sua ideia tem validade e tem legitimidade na disputa e aí o projeto a gente tinha muito esse interesse de dar bolsas as bolsas você tem que dar o mínimo de condições infelizmente as bolsas do CNPT hoje estão precisando de reajuste urgente a gente está com os valores muito baixos por conta de todas essas dificuldades orçamentárias de recursos que a gente tem nos últimos anos mas mesmo uma bolsa de 100 reais uma bolsa de ser júnior ela tem um impacto para a pessoa que recebe para uma estudante que recebe isso é muito significativo tem quando a gente percebe isso quando aluna do ensino público a felicidade que eles têm de estar recebendo essa bolsa porque é uma questão da liberdade financeira então também passa por isso para eles na questão da liberdade financeira eles se sentem alguns até contribuem para a família com esse recurso é e aquela bela discussão do reconhecimento você recebe uma bolsa para participar de um projeto de uma ação a pessoa é reconhecida reconhecida pelo Estado reconhecida pelo Instituto reconhecida pela professora o empoderamento ele se dá em várias vias e vendo o comentário de vocês sobre a equipe como é importante essa relação que se estabelece entre as pessoas no projeto como as pessoas se motivam como elas constroem outros interesses percebem outras questões isso é muito rico mas tá bom agora vai lá Natália passo para você no caso comentar sobre a pergunta anterior né primeiro em relação a maior dificuldade que eu enxergo é a de ter que me que eu comentei é de ter que me provar quando preciso interagir com uma nova pessoa então constantemente você é questionado de uma forma não construtiva mas duvidosa e isso acaba minando a sua autoestima e também aumentando as chances de uma síndrome do impostor né por exemplo então por exemplo quando eu terminei a primeira disciplina do mestrado da PUC que é a disciplina mais importante eu acabei terminando com as três maiores notas assim da turma né a turma de 30 alunos e aí um colega chegou pra mim e me falou assim ah Natália eu só queria te pedir desculpa porque eu não acreditei em você mas assim eu não na verdade internamente ele realmente veio ele tava sentindo muita vergonha quando ele veio me falar isso né eu não entrei no assunto pra mim ficou subentendido o qual seria a vergonha no caso ele achou que eu não teria potencial pra concluir a disciplina inclusive quando eu entrei no mestrado tanto na tanto na graduação quanto no mestrado a situação se repetiu né de algum homem me abordar e dizer que eu não iria conseguir passar por determinada disciplina ou que eu não iria conseguir chegar até determinado semestre né então é isso você tá sempre tendo que se provar e o meu conselho também vai de acordo com essas dificuldades né não tenha medo não internalize isso como pessoal e tenha consciência de que é algo estrutural pode parecer algo manjado mas acredite no seu potencial não deixe de opinar pelo medo do que a pessoa que está te ouvindo vai discordar de você essa frase essa última frase eu peguei até de um evento né que eu me inspirei em um evento também votado pra mulheres em ciência porque hoje eu tô fazendo pós-doutorado na Universidade de Waterloo no Canadá e aí essa semana tava justamente acontecendo um evento também pra tentar pra tentar incluir mulheres na ciência né e aí uma das frases um dos maiores aprendizados do evento foi justamente esse né não deixe de opinar pelo medo de que a pessoa que está te ouvindo vai discordar de você né e outra coisa também não aceitem que te coloque na posição de competição com outra mulher isso também foi algo que eu observei quando eu cheguei no mestrado várias vezes outros alunos né do mesmo orientador de outras disciplinas chegaram até mim pra comentar sobre alguma outra orientanda né do nosso professor e eram sempre críticas assim no sentido falando que ela não era boa tecnicamente ou que fulana se encostou em algum homem pra poder chegar em determinado lugar e aí ao longo do mestrado e do doutorado eu fui tendo a oportunidade de conhecer essas mulheres que já não estavam mais já não estavam mais fazendo doutorado já tinham concluído eu fui tendo a oportunidade de conhecê-las e cada uma mais incrível do que a outra e hoje estão em posições de liderança em empresas em universidades então esse é também um conselho não aceitem né que te coloquem em posição de que falem de outra mulher pra você se questione e também não aceitem que te coloquem em posição de competição que isso também faziam comigo tinham só duas meninas e uma turma de dez pessoas e frequentemente o professor falava assim ah Natália o seu trabalho é bom mas o dela tem isso o dela tem isso e o seu não tem isso e então eu cheguei pra ela e falei assim ó fulana eu não compactuo com essa posição eu não estou competindo com você os nossos trabalhos são diferentes então só quero deixar claro pra você que eu não estou compactuando com isso eu também não estou entendendo por que que isso está acontecendo não quer dizer todas nós internamente sabemos o porquê mas aí os meus conselhos são esses não deixe de falar e também não compactue com esses tipos de comportamento na realidade esse tipo de competição não deve existir independente de gênero porque assim acho que você só pode competir com você mesmo porque cada um tem sua trajetória eu não posso competir ou me comparar com outro isso é uma coisa que eu digo muito para os meus colegas para os alunos também eles ficam ah professora porque alguém não sei aonde com tal idade já tem isso é fulano não é você cada um tem sua trajetória cada um tem sua dificuldade tem suas barreiras você tem que olhar se for para competir com alguém é com você mesmo e suas dificuldades não tem que ter competição com ninguém e aí muito menos com a mulher a gente sabe que a sociedade incentiva essa rivalidade feminina e mais uma coisa para a gente defender projetos como esse porque a partir do momento que a gente tem mulheres se apoiando se dando as mãos a gente consegue dizer para o pessoal não é bem assim eu não vou aceitar que você venha falar de outra colega ou de outra mulher porque a gente se apoia com certeza eu queria completar uma coisa que também me incomoda demais é quando um homem ou até enfim uma pessoa independente se é uma mulher faz referência a outra mulher e ignora a competência técnica da mulher a competência de gestão e enaltece a beleza eu acho que enaltecer a beleza você enaltece em determinados espaços em determinadas condições os ambientes profissionais são outros quesitos que devem ser notados percebidos criticados seja e isso com frequência acontece com mulheres diferente dos homens até mesmo para exemplificar possíveis competições que está na cabeça tirar o mérito a conseguir porque cortou foi é importante você colocar isso porque assim quando tem uma conquista nossa querem tirar a conseguiu por contas como se encostou em alguém como Natália colocou a só conseguiu porque é bonita né tem muito isso e é uma coisa que a gente tem que desmistificar consegui porque eu sou competente porque eu batalhei porque eu ralei num curso de engenharia que é um curso completamente masculino que era só eu de mulher numa turma com 40 homens que ao todo do primeiro ao oitavo ao último período só tínhamos 10 mulheres ao todo né então assim que convivia num espaço completamente masculino porque não é fácil né com esse machismo com preconceito disfarçado de brincadeiras com a própria estrutura que não tem né porque universidade federal estrutura muito antiga então fiz o curso todinho não tinha o banheiro feminino na oficina mecânica eu tinha que me deslocar para o setor de humanas para poder usar o banheiro porque na oficina mecânica não tinha banheiro feminino é como se a estrutura dissesse assim ó nós não pensamos em você mulher nesse espaço nós pensamos que aqui só cabe homem como os processos seletivos colocam requisitos de sexo masculino e você vai questionar teve um processo seletivo que eu questionei o cara que estava selecionando da empresa que eu fui mesmo assim apesar de ser sexo masculino aí ele disse que tinha receio de colocar a mulher na base da empresa que iria trabalhar com instrução lá na floresta amazônica que aí poderia acontecer alguma coisa com uma integridade física porque só teria homens eu digo gente é um bando animal é isso quer dizer assim então não se coloca mulher porque vai trabalhar no ciclo de homem você acha que os homens vão atacar em outras palavras era isso não está com medo da minha questão física não se responsabiliza a empresa pela minha segurança física por estar no ambiente com homens então que tipo de homens são esses e aí num projeto também a gente tem que sempre colocar que o projeto é meninas na ciência para discutir a questão da desigualdade de gênero dentro da área e aí tem que chamar esses homens para estar conversando com a gente porque a gente também não vai debater sozinha só mulher com mulher tem que chamar os meninos para estar ouvindo essas falas esses relatos e ver se se conscientizam de que qual é o ser humano que eu vou ser no futuro principalmente com os meninos eu estou com esperança desses meninos do curso técnico vocês por favor não me decepcionem eu estou mudando essa esperança para ter uma melhora de parar e pensar mesmo assim qual é o homem que eu quero ser no futuro um que a empresa acha que eu vou atacar uma outra funcionária que eu não vou se responsabilizar esse tipo de ser humano que eu quero ser seguindo engenharia não então são muitas as dificuldades eu acho que cada área tem a sua dentro que se for puxar dentro das áreas da essência tecnológica cada uma tem a sua mas todas respaldadas muito nessa questão desse machismo que é estrutural que a sociedade não quer aceitar que estejamos nesses espaços acho que tem uma pergunta específica para a Maria Lúcia e tem outra para a Natália né isso Adriana Vieira para a Natália a ideia de usar a inspiração do espectrômetro veio com busca de anterioridade da ideia há alguma perspectiva de patente para o glicosímetro ou existe mais coisa parecida então sim nós fizemos uma busca né dos projetos os projetos existentes no mercado ou então em patente que permitiam o monitoramento análise do ar exalado né então na época a gente não tinha experiência com patente então a gente contratou um escritório de advocacia eles fizeram a busca de anterioridade e hoje nós temos a patente do nosso produto mas existem sim algumas coisas parecidas no caso o escritório de advocacia coube a ele identificar né quais seriam os nossos diferenciais para poder patentear e Adriana Vieira para a Maria Lúcia percebemos que há um apelo maior da ONU e de outras organizações ao redor de ações e políticas para mulheres os números de feminicídio também estão aí continua mas não está aparecendo aqui quais são as perspectivas do CNPq frente a esse cenário especialmente com o apelo da ONU posso responder agora? pode então eu até tenho uma outra questão que foi colocada aqui no nosso chat falando sobre as iniciativas do CNPq ou de outras agências para equilibrar a distribuição de bolsa eu queria articular as duas questões com essa questão das perspectivas no cenário atual com a questão das ações mais específicas em várias áreas então vou voltar um pouquinho não sei se vocês acompanharam nós temos pelo menos 20 anos de debate sobre as políticas para as mulheres no Brasil 20 anos assim o debate recente o Brasil participa desse debate como signatário de vários acordos e cooperações da ONU desde os anos 70 80 a questão das meninas na ciência das mulheres na ciência é um pouquinho mais recente dos anos 90 para cá e o Brasil é signatário de todas essas ações então tem um compromisso do Estado brasileiro em implementar ações para diminuir para promover a equidade de gênero para diminuir as desigualdades em vários âmbitos em várias áreas do conhecimento no caso da ciência e tecnologia então tem esses compromissos do Brasil muito bem fundamentados há décadas então o CNPq se insere nesse cenário como agência de fomento que é fundamental assim como a Capes assim como outras no caso a Capes e o CNPq são as principais agências de fomento nacionais tem as agências locais estaduais que também as FAPES no caso e a gente tem feito um esforço no caso do CNPq muito grande para implementar essas ações essas políticas recentemente por exemplo vou dar um exemplo claro nos últimos tempos sabemos muito bem que passamos por em relação à implementação das políticas na rede política da mulher tivemos um retrocesso para não dizer um retrocesso vamos dizer o congelamento vamos dizer das políticas estruturadas e formuladas nas últimas duas décadas vamos dizer assim por exemplo quando você está falando da questão da imagem da mulher a professora Joselma comentou como as mulheres são vistas no plano nacional de política para as mulheres ainda vigente nós temos um capítulo lá sobre comunicação e mídia de como as mulheres na comunicação na mídia na cultura quais as ações seriam necessárias para você mudar essa ideia relativa às mulheres as mulheres de forma inferior a gente tem todos esses debates sobre a publicidade vocês devem ter acompanhado muito esses debates recentemente não teve não me lembro de nada específico assim de como muitas são machistas muitas são sexistas muitas reforçam esse papel subalternizado da mulher e como é necessário as agências mudaram muito a publicidade e a comunicação fruto acho muito dessa atuação a questão da diversidade de representação na publicidade lá nos anos as pessoas mais velhas que vão se lembrar as mais novas talvez não se lembre lá nos anos 90 80 não sei se vocês se lembram quando você viu uma publicidade do governo federal do Banco do Brasil era um casal branco um homem uma mulher branquíssimos com uma criança branquíssima hoje quando vocês olham a publicidade do Banco do Brasil por exemplo ela modificou substancialmente ela cunhou a diversidade ética a diversidade racial a diversidade de orientação sexual isso já está bem presente as próprias empresas também a publicidade das empresas privadas também já se modificou a diversidade de esses dias vi uma publicidade de diferentes tipos de mulheres super então a gente já caminhou muito nesse aspecto mas voltando ao caso do CPQ recentemente não sei se vocês acompanham tem uma demanda muito séria da questão da maternidade no LATS no currículo LATS essa demanda existe tem um grupo muito significativo que o Parent que atua de grupo de pesquisadores não sei se vocês participam como pesquisadoras a Jennifer está comentando aí desse projeto o Parent reivindicou lá era uma demanda das pesquisadoras de 2016 e 2017 que a gente incluísse no LATS o currículo LATS que é um repertório fundamental dos pesquisadores e pesquisadoras no Brasil sem o LATS a gente não faz muita coisa incluísse a questão da maternidade agora a gente conseguiu em 2021 vocês podem incluir lá filhos e filhas no LATS o que significa esse dado? porque esse dado ele pode ser usado para construção de ações no caso da Bolsa PQ foi uma das questões colocadas a Bolsa de Produtividade e Pesquisa ela é concedida ano a ano por exemplo estamos em pleno julgamento agora em novembro dessa demanda da última chamada os atuais comitês assessores do CNPQ que julgam os pedidos de Bolsa submetidos todo ano ao CNPQ e todas as chamadas é uma chamada anual eles nós tivemos acho que 16 comitês nós fizemos um esforço de os comitês tem que incluir em seus critérios a questão da maternidade como a maternidade é importante qual o impacto de você ter um filho dois filhos na sua trajetória uma pesquisadora que está há 10 anos ela tiver tido dois filhos ela vai ter um impacto enorme na sua trajetória acadêmica de produção científica vocês sabem muito bem que você tem que publicar artigos para ter condições de competir em revistas a um a dois as revistas mais qualificadas no sistema e nesse sentido a gente conseguiu que vários comitês se não me engano 16 comitês entre os quase 40 comitês incluíssem nas suas regras agora nessa chamada a questão da maternidade seria ampliar porque não sei se você sabe quando você vai avaliar a trajetória então pesquisador do pesquisador você avalia 5 para a PQ2 você avalia 5 anos de produção aí alguns comitês colocaram 2 anos a mais para as mulheres que tiveram filho para o pesquisador 1 você avalia 10 anos de produção aí você tem 2 anos a mais para as pesquisadoras que tiveram filhos ou adotaram filhos então isso é muito significativo viu gente então isso é muito significativo assim você coloca você dá competitividade para as mulheres que estão lá agora e aí a gente vai ter vamos avaliar esses resultados agora na próxima chamada que deve ser divulgado resultado só no final do ano início do ano que vem e eu acho que a gente vai ter bons resultados então para completar eu sei que é muita coisa são muitos debates essas ações esses programas elas têm que transversalizar de uma forma porque a gente tem uma complexidade de problemas uma complexidade de fatores eu acho que assim eu sou da linha teórica que a gente está falando de um patriarcado um patriarcado que informa a nossa sociedade e que define o papel da mulher e o papel do homem e como a mulher nesse papel ela permanece sublantanizada ou seja modificar essa estrutura que tem que tem uma longa história não é de uma noite para outra e como disse a Luanda para completar eu acredito que a gente vai ter muitas mudanças de perspectiva de motivação nas próximas gerações sabe eu acho que essa série histórica que eu apresentei de duas décadas 2000 2000 para cá eu acho que assim apesar dos percalços a gente nas próximas décadas se a gente tiver condições tivermos aqui para ver a gente vai ver que a gente vai ter mais mudanças claro que vai depender de uma série de fatores mas assim eu tenho uma expectativa muito otimista quando eu vejo os resultados dos projetos e esses debates de forma geral mas é isso eu estou apostando todos esses meninos eu já vi eu acho eu tenho fé viu Maria que a gente está conseguindo não é fácil como você falou a estrutura patriarcal é uma estrutura que está aí a gente não vai romper de uma hora para outra mas é nesses trabalhos é nessas ações é nesses debates né que a gente consegue entrando penetrando um pouquinho né na estrutura para até fragilizar é como se fosse uma fissura mesmo trazendo para a minha engenharia é como se fosse é uma microtrinca que a gente está ali colocando que com o tempo ela vai crescendo até a gente romper essa estrutura é Julie Lira o projeto Menina na Ciência está aceitando vocês e quais os critérios a gente estava sem critério né a gente está assim quem estava querendo participar como voluntária a gente estava aceitando estava sendo iniciativa mesmo não estou querendo contribuir com o projeto a gente aceitava mas como eu coloquei na apresentação estava a gente tem que pensar alguma coisa aí porque está vindo muita demanda e daqui a pouco também muita gente e a gente consegue talvez dar conta gerir Júlia é monitora daqui da do evento e eu tinha formulado uma pergunta para Maria Lúcia mas você Maria Lúcia já respondeu em parte que era relativo puxando um gancho aí de um comentário que a Natália fez ela mencionou que o CNPq tinha publicado um edital de fomento ao empreendedorismo feminino e anualmente bom vou dizer que anualmente mas nos últimos anos eu tenho percebido isso mais frequente não somente na FAPESB que é a nossa agência estadual que fomenta pesquisa tem outras agências também às vezes editais que são de empresas privadas fomentando o empreendedorismo mas eu não me recordo pelo menos eu posso ter me passado de algum edital de pesquisa que direcione especificamente a mulheres posso responder então não há um assim o que que a nossa tentativa lá no CNPq a chamada das meninas na ciência não sei se vocês se lembram a última chamada a gente incluiu um item no critério de julgamento que era contemplar as proponentes do sexo feminino elas tinham uma pontuação um pouquinho maior tinha uma uma gradação lá da pontuação comparados aos proponentes do sexo masculino e claro na chamada anterior a gente tinha tido já a maioria de mulheres mais de 80% eram os proponentes eram mulheres e mais de 80% dos apoiados já eram foram mulheres nessa chamada a gente conseguiu incluir isso nos critérios de julgamento e isso foi muito bem vindo a gente conseguiu dessa forma a gente tem tentado atuar dessa forma transversal nas chamadas colocar nos critérios de julgamento como o comitê assessor avalia as propostas não colocar algo específico para as proponentes do sexo feminino mas é você criar ferramentas que incentivem mais as mulheres que elas apresentem mais propostas por exemplo a chamada de PQ se você não tem submissão de propostas em determinadas áreas só os homens vão apresentar propostas se você não tem um número qualificado de mulheres a gente não vai conseguir mudar esse quadro de subrepresentação e aí começa lá embaixo para você construir uma carreira científica no caso a gente está falando de carreira científica é um longo percurso é um percurso que exige muito vocês que são professoras sabem disso não é um percurso existe muita dedicação muita disciplina barreiras inúmeras do labirinto ao teto como a Luanda falou das brincadeiras na verdade não são brincadeiras elas estão brincando não estão brincando de jeito nenhum ao contrário estão tentando dissuadir que você tem condições tem competência isso a gente encontra em inúmeros lugares isso no Morazade então nesse sentido o CNPq tem agido a gente que é da área técnica é claro que a gente muitas vezes esbarra na decisão dos gestores que aí é uma decisão no âmbito da gestão superior a gente propõe a gente tenta convencer a gente tenta agir e nesse sentido de que é importante a gente adotar essas ações até acho que eu queria comentar uma outra coisa que eu tinha até notado aqui eu até queria comentar assim para fechar a fala da Natália foi muito foi muito legal nesse sentido uma ferramenta que a gente considera muito importante que aí tem vários estudos que apontam isso como é necessário a gente ter modelos para as meninas para as meninas e não são modelos de cientistas modelos de profissionais de mulheres que de uma forma ou de outra são conseguiram superar essas barreiras e aí voltando nessa questão da competição né Natália a questão da competição que gente nós vivemos em uma sociedade capitalista né que é uma sociedade capitalista periférica né nós não estamos no capitalismo central estamos no capitalismo periférico né que tem muito mais problema que tem muito mais distorções que tem muito mais dificuldades e as mulheres nesta estrutura elas estão né completamente subordinadas e isso é o nível de competição né eu lembro muito bem para finalizar uma fala da professora Ildete Pereira de Mello com quem eu trabalhei é uma economista muito conhecida feminista eu trabalhei com ela há muito tempo né e a gente já escreveu alguns textos juntas que ela fala o seguinte quando há uma competição e há uma competição acirrada cada vez maior em uma cidade como a nossa capitalista periférica quando entra uma mulher quer dizer que um homem não vai entrar um homem quando você seleciona uma pesquisadora pequê quer dizer que um outro pesquisador ficou de fora no nível de acirramento que é da competição por isso essas artimanhas né esse comportamento e eu acho que como mulheres né a gente não tem que se pautar eu também comprego da visão de não a competição é um mal danado né então a gente tem que tentar nas nossas práticas nas nossas ações diminuir o impacto da competição e usar aquele termo que muitas ativistas femininas da sororidade nós somos irmãs numa luta né que é uma luta que a gente tem que construir juntas né acredito gente é muita coisa pra falar mas é isso vamos lá se tiver mais questões tem mais uma pergunta pra Natália deixa eu ela não colocou na tela aqui Natália o que te motivou a iniciar os estudos na área de computação e se você pensou em seguir outra carreira antes eu acho que eu sou uma um exemplo né de que o incentivo importa então desde criança meus pais apesar de não terem uma formação acadêmica minha mãe desde criança me dizia que achava que eu seria engenheira então eu lembro dela me dar uns brinquedinhos de montagem e tal então ela me incentivou ela percebeu que eu tinha um raciocínio lógico né então ela me incentivou para o caminho da engenharia então desde pequena eu sabia que seria engenheira engenheira de alguma coisa não sei se de civil de alimentos né e foi assim que eu acabei parando no curso de engenharia de computação da UF e não teria feito outra escolha foi a melhor escolha da minha vida assim apaixonada adoro ouvir isso é bom né quando a gente escuta que a pessoa é apaixonada pela área chega a dar uma coisa boa exatamente gente vamos caminhar para o encerramento nós passamos assim um pouco do horário e a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos bora então agradecemos as palestrantes da mesa redonda mulheres na ciência pelas valiosas palavras que com certeza servirão de estímulo para mais mulheres seguirem carreira na ciência e tecnologia com a finalização desta mesa redonda também encerramos a primeira edição da semana nacional de ciência e tecnologia IFBA Multicamp SNCP 2021 a ação Multicamp Salvador Laura de Freitas e Simões Filho foi altamente produtiva colaborativa e participativa foram três dias com mais de 30 horas de atividades 700 participantes inscritos 33 atividades de minicursos jogos e oficinas por meio da plataforma Google Meet 7 palestras temáticas 61 palestrantes e mais de 1.500 visualizações e curtidas nas páginas do IFBA no Youtube da comunicação Salvador IFBA que é o canal oficial onde foram transmitidos os painéis temáticos nossa equipe contou com a colaboração de 30 estudantes monitores voluntários 16 colaboradores dos campos membros da comissão 3 diretores gerais e houve muita difusão do conhecimento e socialização da ciência com a comunidade acadêmica aproveitamos para agradecer a todos que contribuíram para a construção e colaboraram para o sucesso deste evento as direções dos campos Salvador Lauro de Freitas e Simões Filho as coordenações de pesquisa e extensão aos palestrantes convidados aos técnicos e professores proponentes de atividades técnico-científicas aos alunos e professores que trabalharam na comissão aos alunos monitores e a todos os participantes ficamos imensamente gratos parabéns a todos e até o próximo ano obrigado eu queria fazer só um agradecimento especial aos nossos alunos porque brilharam na organização na e aí e aí e aí Então, vamos lá.